Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa mal? Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome? Não. Disse em café da manhã com correspondentes internacionais. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países pelo mundo. Essa é a figura que nós temos em 2019 como aquele que representa o nosso país. Aquele que nega fome. Ele disse não se passa fome no Brasil. Vamos comentar um pouquinho sobre a fome no Brasil. Sobre o mapa da fome. Me perguntaram o que é o mapa da fome. Falar justamente mais uma vez, mais uma vez, vem desmentir uma figura que deveria saber o mínimo do nosso país. Quando a gente acha que não tem como ele falar mais besteira, ele consegue se superar. A gente saiu em 2014 do mapa da fome. Só que corremos o risco de voltar. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, ela divulga desde 1990, periodicamente, um mapa da fome em todo o mundo. Então, para sair do mapa da fome, a gente não pode ter que ir mais do que 5% da população consumindo menos calorias do que o necessário. Então, os países que eu vou colocar aqui na imagem, que estão com pintadinhos de rosa, vermelho, com alguma tonalidade de vermelho, são países que mais do que 5% da população não consome a quantidade necessária de calorias, tá bom? De calorias. Temos o exemplo da Namíbia, que tem 42% da população nessa condição. A Índia aparece aí com 15,2%, a Colômbia com 8,8%, certo? 15 pessoas por dia morrem de fome no Brasil. O Ministério da Cidadania fez, em 2018, o mapeamento da insegurança alimentar e nutricional. E os dados mostraram que no ano de coleta dos dados, que foi em 2016, 427, 551 crianças com menos de 5 anos que são atendidos pelo Bolsa Família, tinham algum grau de desnutrição, que é medido de acordo com déficit de peso por idade ou altura. E por que essa questão da altura é importante? Como que a gente sabe, como que se manifesta a desnutrição numa criança? Principalmente pela altura. Crianças que passam fome, elas vão se desenvolver menos, elas vão ficar mais baixinhas. O adulto, ele vai perdendo a barriga, ele vai ficando magro, ele vai perdendo peso. A criança, ela não vai crescendo, porque pra crescer, ela precisa ter uma alimentação. Foram classificadas como desnutrição muito alta, mais de 44 mil crianças. E com desnutrição alta, mais de 100 mil crianças. É lógico que o grupo mais vulnerável à fome são as crianças e é um indicador que um país não está bem. Continuando com os nossos dados, porque qualquer um poderia ler isso e ensinar a figura que representa o país, de acordo com a última pesquisa do IBGE, 7,2 milhões de pessoas vivem em uma situação de insegurança alimentar grave no país. O que é isso? Quando alguém passa o dia todo sem comer por falta de dinheiro para comprar alimentos. E há redução quantitativa de alimentos entre as crianças. Ou seja, 7 milhões de pessoas não comem durante o dia. Não tem como comer, não tem dinheiro pra comer. O que mais que a gente pode falar? Que a prevalência de anemia em mulheres aumentou, subiu no Brasil. E a gente tem que entender alguma coisa que é bem simples. A magreza e a desnutrição. Nem todo mundo que está gordo está bem nutrido. Nem todo mundo que não está esquelético está bem nutrido. Por quê? A população mais pobre tem acesso a produtos industrializados, sem nutrientes adequados, que são mais baratos. Apenas açúcar, carboidratos, falta vitamina, entende? Ferro, nutrientes importantes que o nosso organismo precisa. As nossas células vão precisar de certas vitaminas. A nossa hemácia precisa de ferro. O nosso neurônio precisa que a pessoa faça a ingesta, por exemplo, de B12. Então você achar que uma pessoa que está ali, que não está mostrando os ossos, está tudo bem com ela, que ela está se alimentando bem, é uma falácia, uma mentira. A maior parte da população vai comer produto tudo envenenado com agrotóxico. Isso se conseguir comprar esses produtos, porque nem comprar uma verdura, uma fruta consegue. Consegue só comprar carboidrato, farinha e arroz só, mais nada. E o nosso organismo, para ele funcionar bem, não basta isso. E lógico que isso vai alterar toda a funcionalidade do corpo. Você acha que uma criança vai conseguir prestar atenção na escola direito? Vai conseguir reter informação? Como é que vai ser a diferença do psicológico de uma criança que passa fome para uma que tem condições de se alimentar, de dormir à noite, de conseguir estudar? A gente já tem pesquisas que mostram a diferença de QI de crianças que são ricas para crianças que são pobres. Porque a criança que é rica, ela vai comer tudo do bom e do melhor, ela vai conseguir dormir, ela vai conseguir nutrir o cérebro dela. A criança que é pobre, imagina uma criança que vive de água e farinha. Como que vai ficar o psicológico dessa criança passando fome? Gente, a fome, ela dói. Existe dor, dor física na pessoa. Por exemplo, 15 pessoas morrem de fome. A morte de fome é a morte, uma das mais dolorosas mortes que existem. Porque fome é uma coisa que dói. Imagina você ter um ácido dentro do seu estômago, que está ali correndo o seu próprio estômago porque não tem comida. Entende? Então, e é uma coisa que dói fisicamente e deve doer a alma, o psicológico, o que for que vocês entenderem por, enfim, da pessoa ver outros seres humanos com tanta abundância, com comida, e ela ou uma criança, vê-se na cabeça da criança, não entendendo por que ela está nessa situação de não ter comida, de passar fome, de sentir dor porque não consegue comer. Isso é um problema seríssimo. É um problema que não merece que fechem os olhos e digam que isso é mentira. Principalmente daquele que deveria proteger essas crianças, daquele que deveria representar o nosso país, daquele que deveria representar essa classe, essas pessoas inocentes que deveriam ter lá no Congresso, Lá em Brasília, alguém que fizesse alguma coisa por isso e que não faz. Dados das Nações Unidas mostram que cerca de 2 bilhões de pessoas são afetadas de maneira moderada pela fome atualmente no mundo. É difícil, porque a gente é ensinado a tratar doenças, a curar as pessoas nesse nosso mundo de uma capital e etc. Mas é difícil você poder ajudar as pessoas se o mais básico elas não têm. Se 2 bilhões de pessoas não têm o básico para uma vida. Você é igual ficar tentando catar água com uma peneira. É isso que significa a medicina hoje. Porque essas pessoas não têm saúde. A medicina tenta ajudar as pessoas a terem saúde. Ajudar as pessoas de alguma maneira. Mas o jeito que está, o nosso trabalho é um trabalho de peneira. É tanto absurdo que a gente não tem... Que a gente fica... O que eu posso responder? Será que vale a pena? Vale, a gente tem que responder. A gente não pode... O nosso ouvido não é penico. O brasileiro não é trouxa, não é burro, não é idiota para ficar escutando qualquer besteira e aceitar de cabeça baixada. É lógico que a gente tem que reclamar quando escuta. Tanto é que se as pessoas reclamam, no final da tarde ele fala É, alguns passam fome. Porque não é nem uma pessoa para falar assim Não, eu falei aquilo lá mesmo e realmente é mentira. Não passa fome, não. No final da tarde ele fala É, alguns passam fome. É, alguns milhões, né? Alguns milhões passam fome no Brasil, como vocês viram. Algumas pessoas, né? Morrem de fome no Brasil, né? 5 mil pessoas morreram de fome em 2017, né? É. Algumas pessoas passam fome. Nem arrumando, nem tendo tempo para arrumar, a pessoa consegue. E tem gente que acha que saúde política não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem gente. Tem gente. Porque medidas políticas podem ajudar na saúde. Medidas políticas podem acabar, melhorar ou piorar o problema da fome no Brasil. Medidas políticas podem melhorar o sistema único de saúde. Porque o SUS é política. Porque o SUS é política. E tem gente que não consegue entender qual que é a função de pessoas da área da saúde lutando pela política. Gente, o mundo é política. A gente vive nessa sociedade. Você quer melhorar a sua área de alguma maneira? Você vai ter que mergulhar no mundo da política. Não tem como. A gente tem que pedir medidas políticas para melhorar o nosso país. E para melhorar o nosso sistema único de saúde. Bom, por agora é só. Muito obrigada por acompanhar o canal. E continuem com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.